E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Space e hoje vamos falar de NINJA! É, NINJA! O jogo que eu tô falando, pra quem nunca ouviu dizer, é de Mega Drive e o jogo obviamente é The Revenge of Shinobi, ou conhecido como Shinobi, Shinobi e assim vai. É um jogo desenvolvido pela SEGA em 1989 e é o segundo jogo da saga, sendo que o primeiro Shinobi teve início nos arcades em 1987. A trilha sonora foi composta pelo Yuko Zoshiro e ficou mundialmente famosa. A história norte-americana, que teve, como você sabe, tem aquela putaria da versão japonesa, versão estrangeira, versão aquaralha 4 e tudo mais. É, a história da versão norte-americana. Nos refúgios impenetráveis das montanhas japonesas, existiam guerreiros míticos, que eles são ninjas, mestres de batalha, que possuem poderes aparentemente impossíveis e incríveis. Em combate, eles podem saltar de delas grandes alturas quando atingidos e permanente ilesos. Ou seja, você pode estrupar o cara que o cara vai parecer como se tivesse nascido. Olha só, que coincidência dos... O Jô Imacho estudou técnicas de ninja quando era pequeno, que o Jô Imacho é o personagem. Ele foi o mais fraco do seu dojo, ou seja, sempre aquele mais fraco tem os poderes mais loucos, né mano? Isso me lembra vários... Vários jogos... É foda. É... Como consequência dos problemas de copyright... É, o jogo enfrentou copyright. Nos EUAs, alguns brothers foram trocados por diversas versões do jogo. Na versão 1.0, podemos encontrar imitações do Batman, do Godzilla, do Homem-Aranha. Na versão 1.1, o Batman foi modificado de modo que apareceu um morcego, Godzilla e o Homem-Aranha permaneceram menos na bosta. Na versão 1.2, o Godzilla foi substituído por um esqueleto, o Batman desaparece, puff, e dessa vez o Homem-Aranha ganha uma referência a um copyright no início do jogo, ou seja, ele foi legalizado. O jogo é dividido em oito níveis, cada um deles com três atos, sendo que o terceiro é reservado para o chefe. É, o chefe é like a boss. São alguns chefes, Ibarak Provincia, o Toyo, a base militar que você tem que invadir e fuder todo mundo lá dentro, a Detroit, a Area Code 818, a Chinatown, Newark e a base do New Zid. São foda essas fases. O jogo tem classificatória para 12 anos, sendo que eu não tinha isso e joguei o jogo. E o cartucho era de Mega Bite, ou brincadeira, Mega Drive. Era em inglês, a versão japonesa foi lançada em 1989, dois anos depois foi lançada americana e assim vai. O jogo é Slingo Pair. E o Kuzo Koshiro foi foda, hein? Bom, galera, o vídeo acaba por aqui. É um vídeo resumidamente rápido. Um vídeo bom, ou não, dane-se. E se você gostou, deixa aquele like maroto, aquele like fodelasticamente fodelástico e me ajudem. Depois vocês vão estar crescendo o canal, vão estar crescendo junto comigo. E deixe sugestões, né? Porque muita gente fala, ah, curti seu vídeo e tal. Mas não deixe sugestões de jogos. Deixa aí o seu jogo favorito, independente de forma, independente de tudo. Que eu vou fazer uma coisa bonita, ou tentar, ou fazer uma coisa legal. Que isso daí é uma interação que eu tenho com vocês. E beijos aí. Brincadeira, só que não. Fui. Abraço. Pé. Abraço.